Sair à rua com uma sede imensa De te esquecer Sentar-me num lugar com indiferença Por não te ver E de repente sei que é isto que eu não quero Olhar à volta e saber que ainda te espero Sentir a sensação de quem não está no seu lugar Não quero lá estar assim Já cresceu Já cresceu Já cresceu Já cresceu Voltar à casa com um sentimento De solidão Fingir Que estás num pensamento Sem razão E de repente Eu sei que é isto que eu não quero Voltar à casa e saber que ainda te espero Fazer de conta que eu já estou no meu lugar E não quero lá estar Assim Me acredito Eu creci Eu creci Eu creci Eu creci Eu creci Eu creci Tu dás-me um beijo Eu dou-te uma trinca Eu faço-te um carinho Turra do Piazi Faz-os-me uma finta Mas ainda assim Boi, 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 boi Eu creci Eu creci Eu creci Eu creci